492, é, não deu uma consistência Será que ele tem que ficar? Eu vou mudar esse motor daqui Pra essa base aqui, ó Ele tá aqui embaixo, eu vou pôr ele aqui, ó Pra ver se aqui ele consegue vibrar mais Ó, agora o bichinho tá vibrando aqui em cima, ó Vamos ver O que que a gente consegue Eu não tirei o negócio daqui Ó, 4,90 4,90 4,94 4,98 4,90 4,90 4,86 4,76 Opa Será que a minha alavancada aqui tá fraca? 4,78 4,70 4,70 4,64 4,68 Tá baixando Tá baixando Vocês viram? 4,72 4,56 Eu acho que Ele tá andando aqui, viu? Ele não tá ficando numa posição só aqui 4,76 Deixa eu tirar essa polva aqui Ele não tá tendo uma coerência Ele não tá tendo uma coerência 4,54 4,54 4,48 4,42 4,48 4,48 4,42 Ele tá andando aqui Eu vou ter que fixar isso aqui diferente Ele tá andando Conforme ele vai vibrando Ele tá andando Então isso não tá legal Só que eu quero manter ele Numa posição que ele consiga vibrar aqui melhor 5,65 5, gehen 6,16 Significa quem ele Deuxem Isso é um